Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é dia 31 de agosto de 2020, tá? E vim apresentar pra vocês aqui a oportunidade que a empresa Montserene tá ofertando aí pros motoristas. Então a vaga disponível aí é pra motorista de carreta e os requisitos que a empresa solicita são experiência comprovada na função, tá? Pessoal, a Montserene não especificou se é um ano, dois anos, três anos, tá? Mas não custa nada você enviar seu currículo, é de graça, né? Habilitação categoria E, necessário atuar, baseado em direção defensiva e econômica e ser cuidadoso com o caminhão. Então a empresa solicita que o motorista seja um profissional cuidadoso, não pode ser cupim de ferro. Local da vaga, pessoal, é Curitiba, região metropolitana e Vale do Ribeira. A data do processo seletivo vai ser entre o dia 31 de agosto, que é hoje, até o dia 4 do 9. Os interessados em participar do processo seletivo devem encaminhar pros locais que eu vou dizer aqui agora pra vocês. Em São José dos Pinhais, você pode entregar lá na BR-116, número 99, contorno leste, número 8171, anexo... Anexo, sala 13, falar com a Sandra, tá? Lá na filial da Monte Sereno, no posto Aldo Locatelli. Lá no Vale da Ribeira, você pode ir em Pariquera, a Sul, lá no 7 Senat. Fica na rodovia Regis Bintercude, KM461, falar com a Magali. E também você pode ir lá no posto de atendimento, na Avenida Gianotti de Sousa, 1127, falar com a Marinalva. Pessoal, qualquer dúvida em relação ao endereço, local de entrega, vocês podem estar entrando em contato através do número 49, que é o DDD, 99901086. Tá? Esse é o número do RH lá da empresa Monte Sereno. Pessoal, todas as informações estão aqui no site vagapromotorista.com, tá? Esse site que é nosso. Todas as vagas que são postadas aqui são verificadas antes de ser repassadas pra vocês, tá? Pra evitar qualquer tipo de desconforto é o motorista em questão de vagas falsas. Com a gente isso não acontece, tá? Toda vaga que a gente publica aqui são vagas verificadas, tá? Então é isso, pessoal. Essa aqui é a oportunidade. Eu desejo boa sorte pra quem for participar. Então a partir de hoje, dia 31, vocês já podem ir nos endereços aí que tá tendo um processo seletivo, tá? Lembrando que vai até o dia 4 do 9, então vocês têm tempo aí pra providenciar o currículo, tá? Lembrando que tem que ter esses requisitos aqui que eu expliquei, né? Experiência, habilitação, categoria E. E tem que ter aí um zelo em questão de caminhão, né? Galera, forte abraço pra vocês. E até a próxima. Fui.